A farinha de aveia, ela é rica em amido, por isso ela tem uma grande capacidade de produzir uma gelatina, né? Ela gelatiniza dentro da massa, então eu tenho maior viscosidade da massa. Porém, como ela é rica em fibras, ela absorve uma grande quantidade de umidade. E isso pode deixar a massa pesada, a depender da quantidade que você utilize. Por isso, o recomendado é que você utilize uma quantidade menor de farinha de aveia, em comparação com outros tipos de farinha de estrutura, por exemplo. Porque senão a sua massa pode ficar pesada e ela não vai se desenvolver como ela deveria se desenvolver se tivesse um pouquinho mais, com farinhas mais leves. Então, o seu pão pode ficar com o centro um pouco embatumado, quando a quantidade de farinha de aveia é muito grande, tá? Então, o ideal sempre é a combinação de farinhas para que cada uma agregue as suas funções, as suas características particulares, né? Cada uma agregue as suas características particulares juntas, elas consigam produzir um resultado final maravilhoso. Por isso, é importante a combinação delas. Música Legenda Adriana Zanotto